Estamos na época de prestações de contas do Conselho Federal de Psicologia. É o momento de explicar para a categoria como usamos os recursos e como estamos gerindo os recursos que eles obrigatoriamente pagam seus conselhos regionais e com quais, partilhadamente, um quarto dessa receita chega ao Conselho Federal de Psicologia. Nós encontramos o Conselho Federal de Psicologia financeiramente, orçamentariamente, uma situação muito delicada, com contas em aberto e sem recursos para fazer esses pagamentos. Isso na contabilidade pública é muito temerário. Além de recuperar econômico financeiramente o Conselho Federal de Psicologia, nós comunicamos os órgãos de controle de gestão do governo federal, que é a obrigação nossa, enquanto gestor, sobre a situação encontrada. Nós encontramos essa situação, um resultado patrimonial decrescente, um déficit orçamentário, inclusive com restos a pagar, que não estavam previstos nos orçamentos. O que esta gestão conseguiu fazer com responsabilidade, com ética, foi trazer de novo esse gráfico positivamente. Nós conseguimos recuperar, estamos conseguindo recuperar o Conselho Federal econômico, financeiramente e patrimonialmente. Todo o gasto do Conselho foi exatamente não para investimento, mas somente para as suas despesas. O que levou, inclusive, a ter um déficit, quando assumimos a gestão, de mais de R$ 2 milhões, colocando em risco, inclusive, a própria gestão que assumia. O que fizemos durante esse nosso primeiro ano de gestão foi justamente recuperar essa capacidade do Conselho para, com recursos psicólogos, voltar para as ações políticas que a própria categoria definiu que foi o Congresso. Nós renegociamos, negociamos com todos os credores, pagamos todas as dívidas que estavam em aberto, nós negociamos contrato, cancelamos contratos, conseguimos baixar valores de muitos contratos que haviam no Conselho Federal e, em um ano, essa gestão conseguiu trazer esse quadro positivamente, tanto no resultado patrimonial, quanto no superávit financeiro. e, em um ano, essa gestão conseguiu trazer esse quadro positivamente? Tchau, tchau.